Esse doce maravilhoso se chama Namura, que Molina comeu. E a Kiki vai comer esse doce? É Marlene, de 5 anos. Ela come todo esse pedaço. É gostoso, Marmura? Vamos ver se ela vai gostar. A papai acabou de fazer. Gostoso? Pode, cliente, vem no Almaual? Pode? Pode, agora já. Agora já. Que legal. Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 3277 2070. Vem experimentar doce árabe Namura. Quem está comendo Namura e Marmura? Mãe, o Mãe, Marmura é de Namura. Quem come Namura, fica bonito que nem Marmura. Que legal. O Hum. Our... O Hum. O Hum. Hum.